Fala galera 4 Canecos, beleza? Galera, vocês viram? Vocês acompanharam a gente lá na live junto com o Secumelo lá no Motorrede? Mano, que coisa mais da hora, cara! Uma hora de live, vocês tem noção? A galera participou lá em peso, respondemos um monte de perguntas, foi muito da hora! Se você não viu essa live, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, cara, vai lá olhar porque ficou animal! E lá a gente tá dando todos os detalhes sobre a nossa viagem agora, lá pro Chuí! Nossa Senhora, essa fronteira tá fumando! Tá louco, caminhão? Olha lá! A gente vai ficar 15 dias fora, só rodando, então a gente tá gravando alguns vídeos aqui pro canal que vão passar durante a nossa viagem Pra quando a gente voltar, a gente organizar tudo, editar tudo bonitinho pra poder postar do melhor jeito possível pra vocês Mas se você estiver bem curioso quanto a nossa viagem, o que a gente tá fazendo e tudo mais, cara, segue lá nossas contas no Instagram Tanto a minha, quanto da Gi, quanto a do Secumelo Eu vou deixar todos aí na descrição, aí embaixo É só olhar, copiar lá e mandar lá no Instagram E vai ficando de olho lá, porque, cara, nós vamos postar tudo, 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 tudo Lá vocês vão poder interagir com a gente ao vivo, né? Dar ideia Sugerir lugares pra gente passar E se você é do Sul, cara, a gente tá procurando um lugar pra ficar Então a gente tá pegando alguns hostels, né? Pegando algumas pousadinhas Vamos ficar em casa de amigo em alguns dias Então se você quiser aí hospedar a gente É só mandar aqui uma mensagem pra gente, ou por aqui, ou pelo Instagram Que a gente vai ficar muito agradecido Ah, Thanos tá que tá, véi Thanos tá prontinha pra viagem, cara Enquanto o pessoal vai ter que Fazer revisão nas motos lá Tanto o Secumelo quanto a Gi Porque o Secumelo vai com a XRE zero Então a revisão de mil ele vai ter que fazer Depois eu acho que a revisão de três ele faz na volta Acho que é isso Acho que é três ou quatro, não lembro E a Gi tem que fazer a revisão também No meio do caminho lá Por conta de garantia, né? Já que a moto dela pegou zero e tudo mais A Thanos Ela já não é zero Então o que que eu fiz? Eu falei, mano, vamos experimentar um negócio? Eu liguei na concessionária e perguntei Ó, de quantos quilômetros tem que trocar o óleo? Eles me falaram, ó, de três, mais ou menos Três mil quilômetros Com o Yamalube Eu falei, ah, beleza Aí eu falei, cara, vou pôr um filtro top Filtro de óleo Vou colocar um óleo motu Cinco mil e cem Que é pra cinco mil e cem quilômetros Que é o que vai durar nossa viagem E eu vou tentar fazer essa viagem Sem fazer revisão Depois, quando eu voltar Eu vou trocar o óleo da moto E a gente vai ver como que tá esse óleo E também eu coloquei um Condicionador de metais Junto no óleo, né? Falaram muito bem dele Então vamos ver o quanto que é bom E quanto que funciona esse condicionador de metais Com o óleo motu cinco mil e cem E vamos ver se vai aguentar toda essa quilometragem mesmo Bom, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vai lá, corre lá Acompanha o que foi nossa live Que foi um negócio sensacional, cara Sério Vale a pena olhar Porque a gente tá dando detalhe Respondendo pergunta Então corre lá E até o próximo vídeo Valeu, falou E até o próximo vídeo